Chico, como é que tá, tio Chico? Beleza? Oi, Filipe, beleza. Oi, Thiago de Minas. Oi, Thiagão. O tio Chico foi um trouxe, cara. Fiz um consórcio, não sabia de nada. Fiz um consórcio aqui em Minas. E sabe que eu fiz um consórcio da CB3s F. E sabe o que eu tava reparando, rapaz? O meu consórcio é o Conquista. São 26 motos por assembleia. E eu reparei, rapaz, que nas assembleias tá saindo 10, 9 motos. Sendo que lá tá 26 sorteios. Eu acho que tem algum maracutai nesse treino. Me explica aí. Thiagão, um beijo pra você. Thiagão, dá uma olhada no seu contrato, tá? Olha lá o contrato. Você tem que ler o contrato. Leia o contrato todo. Inclusive as letrinhas pequenininhas. Porque no contrato pode dizer alguma coisa. Até 26 motos. Se tiver até... Danou-se. Só esse até aí já abre margem pra eles botarem uma, duas. 26, 5. Entendeu? Se tiver lá, todo mês serão sorteadas 26 motos. Se tiver isso e no contrato tiver tudo levando a entender que são 26 motos de fato. Aí você vai e bota no pau, bota na justiça e você ganha. Mas se tiver alguma artimanha do capiroto, do demônio, mochila de criança, mal sujo, dizendo... O consórcio poderá sortear até 26 motos. Aí, amiguinho, é o que o consórcio é mesmo. O que é o consórcio? É a arte do demônio. O consórcio foi pensado nas profundezas do inferno. Pelo capiroto satangôs. Mochila de criança. Ele veio e soprou no ouvido de alguém nos anos 60. E disse assim... Faça isso, amiguinho. E você vai ganhar dinheiro dos trouxas brasileiros. Porque só tem essa bosta aqui no Brasil, entendeu? E aí isso se expandiu, expandiu, expandiu a ronda. Entendeu que isso é bom. E faz isso desde os anos 70, com os idiotas do Brasil. E agora, em situação de crise financeira, econômica no país, ela incutiu na cabeça dos idiotas, inúteis, que é a única forma de se adquirir o bem. E a galera que fugiu da escola, não sabe fazer conta, acha que... E eu sou um trouxa em reabilitação, porque eu fiz consórcio em 2019. Eu não estou me tirando do bolo, não. Eu também sou um idiota, uma anta, um estúpido. Eu digo toda vez que eu falo consórcio. Eu sou um trouxa, igual a todo mundo que fez. Não tiro o meu da reta, um estúpido, uma anta. Fiz consórcio em 2019. Meu dinheiro está preso até o ano que vem. Não é pouco dinheiro não, é muito. E é isso. Então, se tiver lá na cláusula que você assinou com a gotinha de sangue, com o demônio, porque todo mundo que faz consórcio fez esse pacto com o demônio, entendeu? É verdade. Você acha que não? Tá bom, Deus está vendo. E aí, se tiver isso, amiguinho, danou-se. Leia seu contrato. Uma coisa que ninguém faz quando faz o consórcio é ler o contrato. Porque são várias páginas e muita coisa a galera não lê. E aí é que está a pegadinha. Sugiro, Tiagão, que você leia o contrato para você ver a furada e a barca furada que você entrou. Leia. Provavelmente vai ter até 26 motos. Aí, mami, se lascou-se. Se lascou-se. E aí, mami. Transcrição e Legendas Pedro Negri